Eu fiz uma prova de vestibular, eu fiz uma, passei, ah, ficava fazendo duas, três e tal coisa, né? Quer dizer então que você estudou padedel, Rodrigo? Claro, pô, você vai se prestar a algo que pode ser fundamental pro teu futuro, você não vai enfiar a cara nos livros? Fernando Garcia deve ter feito o mesmo. Você prestou mais do que um, Fernandão? Ah, prestei vários, hein, Rodrigo? Eu prestei bastante vestibular, viu? Prestei bastante. Não consegui passar em todos, né? Mas graças a Deus, consegui passar no e seguir na profissão. Agora, Rodrigo, olha só que bacana, a gente tá aqui na FAIP, no campus da FAIP, aqui na cidade de Marília, fica na Zona Norte, é um ponto de referência. Quem passa aqui na rodovia fica encantado, porque é bonito demais, tem uma bandeira do Brasil gigantesca. E olha só o lugar onde a gente tá. A gente tá aqui onde tem esses eucaliptos, tem o restaurante, depois tem a parte da direção do lado de cima, e o pessoal tá trabalhando bastante aqui na organização de um aulão pro Enem. Aulão que acontece nesse sábado, né, professora? Dia 29 e depois acontece no dia 5. Rodrigo, você não vai acreditar. Vai ter aula de tudo e ainda vão dar almoço pro pessoal ainda, professora? Boa tarde. Boa tarde, Fernando, boa tarde. O nosso aulão acontece dia 29, agora, próximo sábado, dia 5. São dois sábados seguidos. E além de todas as disciplinas que serão abordadas com profissionais, professores, experientes em cursinho, nós teremos também um material de apoio pra esse aluno que estará prestando o Enem. E também o almoço, né, porque começa às 8 horas da manhã e termina por volta das 17 horas. E também teremos uns brindes aí após esse aulão. Vai ter sorteio de brindes? Sim, também sorteio de brinde. Uma variedade de brindes aí oferecido a esses alunos, né? E o principal, o conhecimento, né? Conhecimento, preparando eles pro Enem. Sabemos que é um exame que o aluno já chega um pouquinho, assim, retraído, né? Então a gente quer quebrar isso daí com professores que já conhecem, já têm experiência em cursinhos, né? E a gente vai estar oferecendo aí pra essa comunidade de alunos que estão inscritos no Enem. Professora, na grande maioria, os alunos não tiveram chance, né? Alunos da rede pública, veio a pandemia, a gente sabe como é que ficou o ensino, foi daquele jeito, né? Inclusive, no dia 5, vai ter um simulado, né? Porque é o medo da prova, né, professora? A senhora que é muito experiente, sabe disso, fica aquela ansiedade, já dá uma quebrada nisso. É, exatamente. Foi pensando nisso também, além desse conhecimento, pra quebrar aquela visão, aquele conceito que o aluno tem, que é uma coisa difícil. Então, o que a gente vai fazer dia 5? Nós vamos estar aplicando um simulado, tá? E ele, inclusive, vai poder levar esse caderno embora pra poder dar uma revisada. E um ponto também que eu gostaria de destacar, que as datas que nós escolhemos para esse aulão, visto que o Enem acontece dia 13 e dia 20, foi justamente pra não deixar, assim, véspera do Enem, o aluno lá estudando, né? É um momento que ele tem que se relaxar, tem que sair um pouquinho com os amigos, com a família. Então, tudo isso foi pensado quando foi as datas escolhidas, né? E pra atingir esse aluno, nós temos alunos da rede pública e rede particular, tá? E tem as inscrições aqui, ainda temos inscrições. Eu ia perguntar, professora, já são 400 alunos inscritos, é muito aluno, é muita gente interessada. Como que eu posso fazer essa inscrição? Onde que eu procuro? O que eu faço? A nossa inscrição, nós temos as redes sociais da própria faculdade, tanto as maiores, Facebook e Instagram. O aluno pode, tem o QR Code lá. Inclusive, eu trouxe aqui, né, o QR Code, né, o encarte, tudo certinho, né? E falando no número de inscritos, né, que já tá ultrapassando 400, a estrutura que nós estamos preparando pra atender esse aluno é excepcional. A nossa organização tá sendo muito bem pensado, será no ginásio de esportes aqui da faculdade, com telão, com carteiras, com som, tudo adequado. E uma equipe preparada pra receber esse aluno. Professora, obrigado. Foi um prazer. Eu não conheci a senhora pessoalmente, já havia falado da sua experiência. Obrigado por nos atender. A gente já aproveita, Rodrigo, agradecendo o tempo da professora. Eles estão trabalhando na organização. Pra mandar um abraço pro seu Wilson, pra dona Deise, pra Tatiana, pro Fernando. E já parabenizar, é claro, com relação a essa atitude. Porque tudo isso, Rodrigo, é de graça. Essas aulas, elas vão acontecer no dia 29 e também no dia 5, no ginásio de esportes, que fica um pouquinho aqui embaixo, é tudo muito perto aqui da sede da FAIP na Zona Norte. Beleza, Rodrigão?